Música Bem vindos ao Mais Chapéu do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista que foi lançada pela Darkside Books em 2017 Que é uma antologia de humor negro com bastante gore Que foi lançada originalmente em 82 junto com o filme de mesmo nome Esse filme ele merece um destaque por ter a direção do George Romero e os roteiros do Stephen King Bem, vocês devem saber que eu estou falando de Creepshow Stephen King apresenta Creepshow Essa revista na verdade faz parte de uma homenagem às revistas de terror dos anos 50 Durante os anos 50 principalmente as editoras elas começaram a produzir A identificar uma mudança de gosto do leitor e os vários super heróis O Wester e outros títulos estavam perdendo espaço para as histórias policiais Para as histórias mais violentas Entre elas a EC Comics e a DC Comics acho que são um dos maiores destaques Com Casa dos Mistérios, Casa dos Segredos E acho que o mais emblemático é Contos da Cripta Inclusive Contos da Cripta ganhou um seriado depois dos anos 60 Nos anos 80, 90 Teve até um desenho animado mais no final dos anos 90 Não lembro se é final dos anos 90 ou já nos 2000 Mas esse desenho animado acho que pode fugir Mas enfim, todo esse cenário de horror crescente Ele foi destruído pelo Comic Code Authority É um código de conduta dos quadrinhos Que proibiu violência, proibiu erotismo ou qualquer coisa assim Vindo daquela onda de caça às bruxas Que a gente acompanha nos anos 50 Tanto em todas as partes da cultura norte-americana Essa aqui especificamente Depois daquele fatídico livro do Frederick Whirton Que é o Sedução do Inocente Mas enfim, o selo foi criado em 54 E aí mudou completamente o cenário do quadrinho norte-americano Mas enfim, essa revista Creepshow Ela homenageia essa época E não só nos roteiros inspirados naqueles filmes Mas em toda sua estrutura E também na arte Aqui os desenhos e as cores Eles são do Bernie e da Michelle Rinson Que emulam o traço da época E tem essa coloração mais sombria Feita pela Michelle Além disso a gente tem essa capa Aqui ela é um tanto quanto especial É do Jack Kamen Um capista da época mesmo Mas enfim Não é só a parte da arte Que vem trazer essa homenagem A narrativa dessa revista Ela é feita de forma completamente episódica Ao longo de 60 e poucas páginas Acho que são 64 A gente tem 5 histórias Afinal é uma antologia Mas existe um elemento Que costura Cada um desses contos Que é um elemento Bem característico Nessas revistas É o anfitrião É um elemento bem característico Nessas revistas Eu acho que o grande Exemplar disso É aquela caveira Do conto da cripta Mas aqui a gente tem Um personagem Meio parecido Esse cadáver decrépito Com esse manto verde Que eu não sei necessariamente Se é a morte Ou qualquer coisa assim Ele se auto Intitula Creep Mas ele é o apresentador Dos contos Através de um humor negro E muito mau gosto Nas suas piadas Ele faz a apresentação De cada história E de Da transição De página Todas aquelas Caixas de texto São apresentadas Pelo Creep Mas enfim Ele me incomodou Em diversos momentos Eu acho que ele tem De ser engraçadinho Demais E quebra O horror Que está sendo contado Na história No entanto Ele faz esse papel De propósito Porque é uma história De comédia É um humor negro Mas ainda assim Precisa ter esse elemento De humor Senão São histórias Bastante pesadas Bem É uma antologia Então são cinco histórias Com qualidades diferentes Eu acho que ela vai pegar Mais uma pessoa Ou outra Dependendo da história Mas eu acho que Duas histórias Duas Dois contos aqui Merecem um destaque Um pouco maior Que é A caixa Ele é uma É a história Que tem mais páginas Então dá para desenvolver Bem mais É encontrado Uma caixa De mil oitocentos E trinta e quatro De uma certa exposição No Ártico E Bem Elas começam O cara A partir do momento Que ela é aberta Ela começa a matar Várias pessoas Então dá para explorar E desenvolver mais personagens Mas a história Que eu mais gostei Foi desse A morte solitária De Jordi Verril Que não sei porquê Mas me lembrou A cor que caiu do céu Do Lovecraft Aqui cai um meteoro Do céu Esse carinha Ele vai e vê O que é esse meteoro Ele pensa que ele pode Enriquecer Com Vendendo A pedra Mas Acaba se infectando Com alguma coisa estranha Que vai Transformar ele Numa Enorme Planta Bem Não vou Vou mostrar a última página Para vocês verem Como a planta cresceu Mas não vou mostrar Exatamente o que aconteceu Com ele Mas enfim Essa antologia Ela vai pegar Algumas pessoas Outras não É Essa escola De terror Lembra um pouco Alguns momentos Parecidos Que a gente passou Aqui no Brasil Com Cripta E outras revistas Que justamente Fazem Uma reunião De vários contos Várias histórias Curtinhas De De horror Terror Grotesco E tal Bem É Isso que eu queria falar Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assina o canal Compartilhem Assinem o Chapada do Presto Lá no Facebook E me Me falem Se vocês gostam Dessa história Cript Show Ainda teve mais Dois filmes Um oficial E um E um outro Nem tanto Eles geraram Também quadrinhos Nos Estados Unidos Eu não sei Se eles vêm Aqui pro Brasil Eu sei O segundo filme O segundo filme É de 86 E foram Só Três histórias Ao invés de cinco O terceiro Eu nem sei Quantas foram Mas enfim Comentem aqui O que vocês acham Desse período Não digo negro Mas período de horror Dos quadrinhos Norte-americanos E a gente Conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau